Olá pessoal, falarei para vocês hoje um pouco sobre aspectos históricos do controle de pragas. Meu nome é Luiz Cláudio Barbosa, sou professor de Química e pesquisador na área de Química Orgânica. Essa parte histórica que eu vou apresentar agora, vocês encontram no meu livro Os Pesticidas, o Homem e o Meio Ambiente. Farei um pequeno resumo de alguns aspectos bastante interessantes sobre a questão do controle de pragas. A agricultura surgiu há 10 mil anos e com o advento da agricultura, o homem que à época, até então, ele vivia da caça, da pesca, da cata de frutos e tubérculos, ele passa a cultivar o seu próprio alimento, o comportamento das sociedades mudam, algumas sociedades se estabelecem, as cidades são criadas e passa a ter excesso de alimento, que esse excesso é guardado para a época de escassez. Com o excesso de alimentos, começam a surgir pragas, que também têm interesse nesses alimentos, começam a surgir, você começa a ter insetos atacando essas plantações, fungos, que também são um problema sério, ratos que aparecem, são problemas. Então, a humanidade, juntamente com o desenvolvimento da agricultura, tem que começar a desenvolver métodos de controle para essas pragas. E, desde os tempos antigos, existem os mais diversos e variados tipos de controle, como controle mecânico, controle biológico, controle químico, certamente, rituais religiosos ou mágicos eram também muito empregados. E, para vocês terem uma ideia, da mitologia grega, onde existem vários deuses, cada um com o seu tipo de poder, Apolo, por exemplo, ele teria poder sobre ratos e míldio, no caso de algum evento que demandasse expulsar ratos de algum local, Apolo era chamado Hércules, tinha poder sobre gafanhotos e vermes, e Zeus era apelidado, inclusive, de catador de moscas. Em Roma, por exemplo, não só na Grécia, mas em Roma também, essa prática era muito comum, existia um festival chamado Rubigália, isso durante o período do reinado do rei Numa, que foi o segundo rei de Roma, durante a Rubigália, um cachorro de pelo avermelhado, era um sacrificado, em homenagem, como uma oferta, uma oferenda a Rubigos, um ritual destinado a proteger as plantações, os cultivos, e, com isso, melhorar a produção agrícola. Quando nós falamos de agroquímicos, nos dias de hoje, sempre existem dois lados, o lado em que os agrotóxicos, agroquímicos, pesticidas, são atacados como sendo supermaléficos, que devem ser banidos, e daí se utilizam imagens chocantes, aqui está uma reportagem bem antiga, filhos do agrotóxico, pesquisadora gaúcha revela quatro trágicos, 600 bebês com anomalias causadas por agrotóxicos, ou, por outro lado, também, as empresas também usam desse artifício, mostrando sempre o seguinte, olha, se não tiver agroquímico, o mundo vai passar fome, sempre usando as imagens chocantes de fomes. As imagens chocantes relacionadas à falta de alimentos e que os agroquímicos seriam os defensores. Infelizmente, esse quadro é explorado dessa forma pelos dois lados. O que eu farei com vocês aqui hoje seria uma discussão e apresentação de alguns dados e mostrar um pouco como que nós chegamos no estágio atual de desenvolvimento da indústria de agroquímicos e qual que é o impacto dela na produção de alimentos, sem qualquer defesa a favor de um lado ou de outro, tá bom? Aqui é apenas um cartoon para mostrar a questão do controle mecânico. Controle mecânico é isso. Você pega um chinelo para matar uma barata, você pega uma vassoura para espantar um rato, e aqui está um cartoon satirizando os ingleses, isso de 1690, tá? Aqui como passatempo de verão dos ingleses, que seriam catar insetos, né? É um humor bastante típico dos ingleses. Mas ainda assim o controle mecânico existe hoje, né? Nós temos aí raquetes para matar pernilongos, por exemplo. Nós temos isso. Nós temos também prática comum, colocar redes, telas nas janelas, etc. Controle mecânico ainda é usado hoje. E a questão dos, não só das crenças, mas existem registros, por exemplo, de livros com receitas para controlar diversos tipos de pragas. Tem um caso que é mencionado na história, que são os chamados livros sibilinos. Teria ocorrido no reinado de Tarquínio Prisco, que viveu aqui em torno de 616 a 579, foi o quinto rei de Roma. Esses livros, eles eram consultados quando nenhuma medida era conhecida, nenhuma medida até então conhecida era eficiente para o controle de gafanhotos. Se tivesse um ataque, algum controle, algum problema com gafanhotos, a resposta estaria nesses livros sibilinos. Segundo a lenda, esses livros teriam chegado até Tarquínio por meio de uma pitonisa sibila, que teria aparecido diante do rei e oferecido nove livros ao valor de 300 peças de ouro. Ela teria explicado que esses nove livros conteriam toda sorte de conhecimento e receitas para controlar as mais diversas pragas. O rei não achou a proposta boa, desenhou a proposta e não aceitou. Sibila, então, queima diante do rei três livros e vai-se embora. No dia seguinte, ela retorna com seis livros restantes e refaz a oferta ao rei, mas demandando as mesmas 300 peças de ouro. E o rei certamente não pagou. Se eu não paguei por nove livros 300 peças de ouro, por que eu pagaria por seis? Não, não quero. Ela, então, queima mais três livros e vai-se embora. E a história continua que, no terceiro dia, Sibila aparece com os três livros restantes e faz a mesma oferta para o rei, pelo mesmo valor. Na dúvida, o rei teria comprado esses três livros. Aparentemente, seriam livros importantes. Mas isso fica apenas um registro na história, porque esses livros estavam mantidos no templo de Júpiter Catinopolo, que em 82 a.C. foi destruído por um incêndio. Então, nós nunca saberemos. Vocês têm aqui uma bela imagem da Sibila. Existem vários desenhos, várias pinturas de Sibila. Essa é uma delas que encontra-se no teto da Capela Sistina, feita por Michelangelo. Outras histórias também relatadas, histórias interessantes sobre como que as doenças afligiam a humanidade e quais eram os meios de cura, então. Um dos meios de cura para algumas doenças era a peregrinação. Na Idade Média, a igreja tinha muita influência sobre a população, em especial a população pobre, até sobre os reis, é claro. Mas existiu, durante a Idade Média, uma doença que foi chamada de fogo de Santo Antônio. Isso pelo seguinte. A pessoa que era cometida, geralmente, essa doença cometia pobres que se alimentavam de pão de centeio. Contaminado, hoje sabemos, pelo fungo, clavíceps purpúria. Os sintomas eram gastroenterite, salivação excessiva, formigamento e eventual gangrena nas mãos e nos pés, aborto, paralisia e cegueira. Aqui vocês têm um quadro bem antigo, retratando aqui um fiel de joelhos diante do santo, Santo Antônio. E aqui vocês observam as mãos desse peregrino, as mãos em chamas. Por isso que é chamado de fogo de Santo Antônio. Essa gangrena dava, essa queimação nas extremidades das mãos e pés. O que a igreja recomendava, então, e organizavam, era romaria em peregrinação na capela de Santo Antônio. As pessoas iam aos milhares quando essa doença aparecia e durante esse processo, essa peregrinação, as pessoas iam se curando ao chegar lá com muita fé, com muita oração. Muitas eram curadas, de fato. De fato eram curadas. O que mantinha a crença de que a peregrinação e que o santo, de fato, protegiam e era a solução para esses problemas. A Ordem de Santo Antônio foi fundada em 1093 e na capela são guardados os restos do santo que foram trazidos de Constantinopla em 1070. Ocorre que, durante essa peregrinação, as pessoas saíam do lugar onde o alimento estava contaminado, eles comiam pão de centeio, centeio que caía no chão, eles não tinham dinheiro para comprar, pegavam isso do chão, esse centeio contaminado, então se intoxicavam. Na peregrinação, o alimento que era fornecido pelos organizadores saiam da área também do alimento contaminado, eles iam recuperando as suas forças, iam se desintoxicando e ao chegar até o destino já estavam desintoxicados na sua magria, tá certo? Hoje nós sabemos que o clavíspis purpúria ele produz uma série de alcalóides extremamente tóxicos, são os responsáveis por esses sintomas, são chamados de alcalóides sergote, daí o nome de ergotismo ou fogo de Santo Antônio. Mas era uma prática muito comum. Outra prática comum também na Idade Média eram os julgamentos religiosos. Os animais eram julgados como nos tribunais nos dias de hoje. Aqui no livro de 1906, Evans, o livro é intitulado O Processo Criminal e Punição Capital de Animais, incluindo insetos, relata muitos casos, recuperou muitos casos dos arquivos em várias instituições, inclusive nas igrejas da Europa. Segundo Evans, do século XII ao século XVIII, ocorreram, os registros que ele conseguiu obter, 90 julgamentos religiosos. Um caso, apenas para ilustrar dois casos aqui, em 1516, na cidade de Troes, na França, lagartas foram condenadas a abandonar uma área infestada. Foram dados seis dias para o cumprimento da sentença. Como é que ocorria esses julgamentos? As pessoas, apesar de não concordarem com as pragas, claro, os fazendeiros, os agricultores, quando viam que a sua plantação estava sendo devorada por algum tipo de inseto ou lagarta, que seja, iam atrás da autoridade religiosa e demandavam que uma decisão fosse tomada em seu favor. Para que as pragas não fossem injustamente condenadas, se tinha, pelo menos, essa questão ética de considerar que os animais também deveriam ser julgados de forma correta, nomeava-se um defensor público, um advogado para as pragas e a defesa era feita e a sentença proferida. No caso de Trois, a sentença proferida pela autoridade eclesiástica é que as lagartas teriam seis dias para abandonar a área. Seis dias depois não existia mais lagarta alguma. A sentença havia sido cumprida. E assim ia acontecendo. Em 1545, na vila de San Julián, produtores solicitaram aos religiosos que excomungassem besouros nas suas plantações de uva. Depois de todo o processo legal, o veredito foi a favor dos besouros. Segundo os registros históricos coletados por Evans, teria sido considerado o seguinte, os besouros são inocentes, pois como criaturas de Deus que são, também têm direito às uvas. Aqui vale a pena uma análise. Quem tinha conhecimento, quem tinha mais instrução, conhecimento um pouco de biologia, de ciência natural, eram os religiosos. Então, no caso, no primeiro caso, certamente eles conheciam o ciclo de vida desse inseto. No segundo caso, não. Então, sabiam que em poucos dias, as lagartas teriam se transformadas e não mais seriam lagartas, que o ciclo se repetiria com outra frequência. Nesse caso aqui, por desconhecer completamente o besouro, não arriscaram dar um veredito a favor do produtor, uma vez que o besouro poderia não desaparecer da área e a igreja perderia, certamente, a sua autoridade. Isso era feito. Por exemplo, porcos, vacas, eram todos julgados e enforcados muitas vezes. Ratos eram julgados. São muitos os tipos de julgamentos. Vocês podem achar que isso é engraçado, mas os registros históricos estão aí para mostrar que é verdade. E a gente ainda acredita nessas coisas. Vocês podem, às vezes, achar, podem rir, mas aqui eu pego um trecho de uma reza tirada do folclore inseto no folclore, de lenco para paviero, e lá tem muita coisa nesse sentido. Aqui tem uma pequena reza em que o cidadão vai andando no meio da plantação e repetindo essa reza. Assim como Jesus Cristo no mente, esse espaço, esse vivente que está estragando mesmo o mantimento, também não é de aumento. E vai por aí afora, termina com amém. Pessoas acreditam nisso, e por mais que a ciência tenha avançado, esse aspecto místico do ser humano continua. Mas, para além do aspecto místico, existe também um aspecto muito prático, que é o uso de substâncias químicas no controle de pragas. Claro que hoje esse assunto está na pauta, esse assunto é notícia permanente, mas o uso de substâncias químicas é bastante antiga. Existem registros de que mil anos antes de Cristo, enxofre já era usado como inseticida. Na Odisseia de Homero, o Odisseu, quando ele retorna de sua viagem de anos, ele encontra o castelo, seu castelo, apinhado de pretendentes para sua esposa Penélope, que foi adiando a decisão de escolher com quem ela se casaria, fazendo, tecendo um manto durante o dia e desfazendo o que ela fez durante a noite. Quando Odisseu chega, ele mata a todos e, ao final, ele diz para sua escrava Ericleia, Ericleia, traga-me um pouco de enxofre para eu desinfetar a casa. Plinio, em sua obra, relata que arsênico, compostos à base de arsênio, já eram utilizados também como inseticida no ano 79. Em 1585, o corsário inglês, Sir Walter Relague, ele introduziu a prática de fumar tabaco na Inglaterra, isso vindo das Américas. E, em 1890, o tabaco já era, extratos de tabaco de folha de fumo já eram utilizados como inseticida. A nicotina só foi isolada em 1828, mas ainda hoje, extratos de fumo de tabaco são utilizados no controle de pragas, de afídeos, especialmente em culturas caseiras de pequeno porte. Mas, muitos produtos à base de nicotina foram comercializados por várias décadas, assim como outros produtos naturais. Por exemplo, um dos produtos naturais que foi muito utilizado era a rotenona. Aqui está a fórmula da rotenona, não dá para ver direito, mas raízes de deres elíptica e de lonchocapos, elas eram utilizadas e recomendadas para controle de lagartas. Essas raízes eram moídas com argila e esse produto então espalhado sobre as plantações. Para vocês terem uma ideia da importância dessa prática, no ano de 1946, apenas os Estados Unidos teriam importado 5 milhões de quilos de raízes. Esse, na década de 40, como nós vamos falar, os pesticidas sintéticos começam a ser desenvolvidos e o uso de vários produtos naturais decai enormemente e em 1955 já tinha caído para 3 mil 3 milhões de quilos, ou seja, 3 mil toneladas de raízes importadas. O mesmo aconteceu, por exemplo, na década de 40, os Estados Unidos importavam da Ásia, especialmente do Japão, crisântemo, que era também uma flor, que era fonte de piretrinas naturais que eram utilizados como inseticidas, muito importante, por sinal. Mas na década de 40, quando os Estados Unidos entram em guerra com o Japão, o Japão corta a exportação para os Estados Unidos desse bem essencial e os Estados Unidos então lançam no mercado o DDT. Essa é uma outra história. Em 1845, para vocês terem uma ideia, aqui eu mostro para vocês um pedaço da matéria da Gazeta de Londres de 22 de setembro de 1845. Nessa gazeta, o comissário da agricultura do estado de Massachusetts, ele comunica, faz o seguinte comunicado, né? Eu acredito que escrevi, que te escrevi, e que fiz vários experimentos com a doença da batata, principalmente com o microscópio. E encontrei, como conclusão, que é um fundo que se assemelha àquele que ataca o milho. Eu encontrei que calcário, sal comum, vários outros sais são completos remédios para isso. Isso é um comunicado em Londres, 1845, mas qual o interesse disso? O interesse é o seguinte, nesse período de 1845 a 1849, a Europa foi assolada por uma infestação de fungo, e aqui eu trato particularmente no caso da Irlanda, que nesse local, a batata era a fonte de alimento principal de subsistência de grande parte da população pobre. A maior parte era pobre, certamente, e vivia do cultivo da batata. Com o ataque dos fungos, a produção de batata foi totalmente destruída, isso resultou na morte de mais de um milhão de pessoas, 12% da população, um milhão e meio migrou para os Estados Unidos, e os que sobreviveram perderam o pouco que tinha para a aristocracia, para os ingleses. Isso resultou numa tragédia enorme, com impactos geopolíticos que ainda são sentidos hoje, essa migração em massa resultou em colônias de irlandês em várias partes do mundo, e no dia 17 de março de cada ano é celebrado o dia de São Patrício, que é o santo padroeiro da Irlanda. Se não me engano, em Belo Horizonte mesmo, nós temos aqui a festa, já presenciei aqui, a festa comemoração de São Patrício, em várias cidades americanas, isso é muito comum. Aqui no centro de Dublin tem uma escultura para relembrar essa tragédia que ocorreu, que assolou toda a Irlanda com esses impactos. Apesar daquela notícia da Gazeta de Londres, aqueles sais, nada daquilo foi eficiente, nem sei se exatamente foram utilizados, mas aquilo foi apenas uma notícia, ou seja, nos Estados Unidos também estavam investigando essa questão, mas a falta de uma substância, de um fungicida capaz de controlar o fungo causava ao longo dos séculos tragédias como esta. Então, não podemos esquecer o seguinte, os agrotóxicos causam impactos ambientais e a saúde, etc., causam sim quando mal utilizados, mas eles são importantes, porque a tragédia humana decorrente da falta de alimentos, ela pode ter proporções devastadoras. aqui tem um dado interessante que é o seguinte, na região de Bordeaux, na região de Bordeaux, onde se plantava muita uva e se planta uva, para evitar que as uvas fossem roubadas, os fazendeiros borrifavam sais de arsênico nas culturas, assim, nas plantas que estavam na beira da estrada, para evitar que as pessoas pegassem, as pessoas sabiam que aquilo estava envenenado, então não entrava na plantação. Ocorre que crianças eventualmente morriam, porque as crianças não sabiam, não percebiam que aquela coloração diferente nas folhas eram sais de arsênico. Então, com a morte de crianças, os fazendeiros passaram, então, a borrifar sulfato de cobre com calco. E, com isso, as pessoas não sabiam que aquilo não era arsênico. Na dúvida, não comiam. Caso uma criança comesse, não morreria. Nesse período, 1896, final do século XIX, os fazendeiros observaram o seguinte, houve um ataque de fungo muito grande e as plantações estavam sendo dizimadas. Mas, aquelas plantas que haviam sido borrifadas com sulfato de cobre, essas plantas, elas não foram afetadas. Então, um francês chamado Millardet, professor, fez vários experimentos e mostrou que o sulfato de cobre era uma gente fungicida. Millardet, então, considerado um herói nacional, salvou a plantação de videiras da França e a partir de então, um pouco depois também, essa mistura de sulfato de cobre passou a ser conhecida como mistura de bordô e é utilizada até nos dias de hoje. Foi uma descoberta feita por acaso, mas até hoje é utilizada com sucesso. com sucesso.